Acima de todas as coisas Um sonho sonhado por Deus Oásis de toda a vida Família Lugar onde Deus habita Refúgio do seu amor Ali sua graça é bendita Família O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas Um abraço entre irmãos, despedaços, portais do inferno O retorno de um filho, um banquete de paz e alegria Tanta vida se esconde por trás de um sorriso materno Feliz de quem cuida dos seus Seus dias serão de alegria Família Lugar onde Deus habita Refúgio do seu amor Ali sua graça é bendita Família Acima de todas as coisas Família Oásis de toda a vida Família Li